Olá, eu sou a Rúbia Becker, eu sou a gerente de produtos aqui da Apple Home. Nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de fios, a absorção deles e como essa informação pode te ajudar nas vendas. É comum a maioria das pessoas não saberem a diferença entre as toalhas, quais que absorvem mais e por quê. E muitas vezes essa informação pode ser decisiva na hora da venda. É importante que o cliente entenda que o valor da toalha, ela depende de vários fatores e que ele está adquirindo um produto que passou por várias etapas até chegar nele. Então vamos entender um pouquinho essas diferenças? Aqui na Apple nós trabalhamos com três tipos de fio, penteado, o fio cardado retorcido e o fio oponente. Vamos começar falando do fio penteado? Esse fio é um fio de alta qualidade e ele envolve muitos processos, no mínimo mais de 10 máquinas nesse fluxo de produção. Ele tem alta maciez, maior absorção de água do próprio corante e ele tem muito mais brilho. Ele é um fio mais limpo porque envolve um algodão de alta qualidade e também um dos processos dele envolve o maquinário que se chama penteadeira. Como o nome já diz, esse processo ele penteia os fios, tirando o excesso das fibras que ficam soltas. E é por esse motivo que ele é usado na fabricação de produtos mais nobres e com maior valor agregado. Aqui nós vamos fazer um teste agora, na prática, nós vamos pegar um conta-gota e pingar gotinhas aqui, ó. Vocês estão percebendo como essa toalha de fio penteado está absorvendo muito rápido? É assim que acontece quando você utiliza sua toalha na hora do banho. Vamos falar agora do fio cardado retorcido. Ele também tem um processo bastante complexo, mas não tanto quanto o fio penteado. Ele envolve ao menos seis maquinários. Ele é um fio com maior flexibilidade, tem alta absorção de água, corante e também é muito macio. O processo que se caracteriza nesse fio é o processo da retorcedeira. Junta-se ao menos dois cabos e esse fio ele é retorcido, tornando o fio muito mais resistente e também macio. Normalmente esse fio ele é utilizado para produtos que precisam de gramatura maior e um toque bem melhor. É interessante essa toalha aqui porque ela tem vários detalhes diferentes. Nós temos aqui a felpa. Olha só como ela absorve. Nós temos aqui o veludo. Muitos se preocupam que acham que o veludo não vai secar. E olha só como ele está absorvendo a água. E aqui também temos uma parte que é um detalhe liso e ele também está absorvendo. Vamos falar agora do fio Open End. Como o nome já diz, ele é um fio mais simples. Ele tem um processo de fabricação muito rápido, tanto que envolve no máximo três maquinários. Ou seja, no processo de fabricação dele, ele abre e finaliza. Ele é menos flexível, é um pouco mais rígido e por isso que ele tem menor absorção de água e tornando o toque um pouquinho mais seco. Normalmente, esse fio, ele é usado em produtos que tem uma gramatura um pouco mais leve, porém, o preço é muito mais acessível. Então, as toalhas com fio Open End acabam tendo um ótimo custo-benefício. Observem aqui como é que fica a absorção dessa toalha. Veja, ela já demora um pouquinho mais para absorver a água, mas mesmo assim, ela está absorvendo muito bem. É importante destacar que, independente do fio, as toalhas da Apple Home, elas passam por um acabamento especial, pós-amaciante, que garante ainda maior absorção das toalhas. Essas informações, com certeza, serão muito úteis para vocês que estão trabalhando no PDV. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nesta nova temporada do Apple Experts. Em breve, nos veremos de novo por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho